Música Olá, tudo bom com vocês, gente? Iniciando mais um vídeo aqui do canal Com quem? Com esse menino Goteu Fala oi, gente! Oi, gente! Tudo bom? Tudo bom? Goteu de mamãe? Goteu de mamãe? Goteu de mamãe! Tá vendo, gente? Tá vendo? Tá! Hoje eu vou fazer um vlog Estou trabalhando, ó Agora estou trabalhando Hoje eles não foram pra escola Esses pigs sujos Porque tá muito frio, gente, olha Tá vendo? E pra escola, pra quem, gente? Esse mesmo bagulhinho aqui Estava dormindo tão gostoso Tanto tchugo de mamãe Né, meu amor? E... Ficou os três hoje Tá tantear pra quem? Tô com menina? Fala oi, gatinhas! Oi, gatinhas! Aí ficou o Rafael, que é ele O Miguel que tá ali, ó, prontando E a Sofia que tá lá dentro fazendo Assistindo desenho Deixei todos os três hoje em casa Porque além dele tá muito frio Porque além dele tá muito frio O Miguel tá... O meu pai vai fazer bolinho O meu pai vai fazer bolinho Bolinho de quê? Bolinho doce Bolinho doce? É bolinho de chuva, não é, amor? Hã? É bolinho doce Ô, bolinho de chuva Aí decidi deixar logo os três logo em casa Porque amanhã eles vão pra escola Tá segurar? Não Fala oi, meninas Oi, meninas Tudo bom? Tudo bom, mãe? Sim Fala assim, o que que você tá fazendo? O que que você tá fazendo? Não, você O que que você tá fazendo? Eu tô demorando Mamãe Sim Oi, Pia Sim Aqui, ó Aqui, ó O que que eu vou bater na sua bunda? Vem, ó Então Eu vou esperar ele acabar ali o Uma gaiola que ele tá fazendo Deixa eu mostrar pra vocês Vai Olha a situação da pessoa aqui, ó Olha Para Para E eu Ai, essa é a gaiola Pode me ver? Ela é Eu vou virar a câmera que é mais fácil, né, gente? Ou inteligente Gente, pra quem vocês tiram essa mamadeira daqui Que não é o lugar daqui Pra quem me perguntou do que eu trabalho Eu faço adesivos As de unha Ó Esse aqui eu acabei de fazer E esse aqui também Tá vendo? Caixinha mesmo de leite Ó Caixinha mesmo de leite Aí eu faço meus adesivos Aqui, minhas cintas Minhas bagunças Olha Peguei tudo fiz hoje ainda Aí eu aprendi a fazer esse lacinho aqui Porque Deixa eu explicar pra vocês Deixa eu ver se eu acho um aqui 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 Olha Eu fazia os lacinhos Ele não tinha aquela voltinha Aquele detalhe, né? Esse aqui já tem, ó Tá vendo? Aí eu aprendi a fazer O que você acha? Aí muita gente vai perguntar pra mim assim, né? Nossa, Eduardo Você gravou um vídeo Você fazendo Cuidando de De Maria, né? De uma Uma criança Sim, gente Eu saí do serviço Pra trabalhar pra mim mesmo E tem coisa melhor no mundo Que a gente trabalhar pra gente Vou lavar a louça agora Pra secar aqui os adesivos Porque assim Passa a primeira camada de base Aí depois Espera secar Aí depois você desenha Aí depois você espera o desenho secar Pra depois você colocar a outra camada de base Passa só sobre o cabelo da pessoa Olha só Essa bexiga era pra ficar loida E ficou cor de mel Isso que dá Com essas coisas em casa Mas eu acho bonito ele assim Aí Agora eu vou lavar a louça Porque eu tenho uma Lá impressão que ele vai usar a pia Não vai, amor? Oi? Não, é quando você for fazer o bolinho Oi? Imagina Mas não Eu vou levantar daqui Ai que preguiça, gente E a roupa ainda tá lá, gente Porque olha a situação Não tem condição Não tem condição Não tem condição de a pessoa lavar a roupa desse jeito E pra ajudar E pra ajudar Ontem A amiga foi tomar banho Desperiu o sabão E pôr todinho No chão Não foi, vida? Não sei se foi no chão Se foi no vaso sanitário Meu Deus do céu Eu sei não Ai, agora eu vou lá Vamos prestar o tripézinho Tá onde? Ai Depois que eu lavar a louça Vou limpar o fogão Porque alguém foi lavar Ferveu o leite Derrubou o leite Do 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 Então bora lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL